Ele é considerado o maior investidor de todos os tempos, é um dos homens mais ricos do mundo e ele é diferente de todos os gurus da internet que você conhece, porque ele mostra resultado por mais de 30 anos. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre o Warren Buffett e o seu jeito de investir. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, eu sou assessor financeiro e se o segredo do sucesso é aprender com os melhores, hoje a gente vai se aprofundar na história de Warren Buffett, um dos melhores da história. E além do seu talento, que isso a gente já conhece, uma das suas principais marcas era o seu espírito empreendedor. E é muito fácil a gente ver isso, porque com 6 anos ele já comprava e vendia chiclete, depois ele chegou a comprar e vender refrigerante, teve um momento na vida dele, ainda na infância, que ele entregava revistas e jornais em sua vizinhança e chegou até a vender pipoca e amendoim nos jogos de futebol americano. E tudo isso antes dos 10, 11 anos. E foi só depois desse início de carreira incrível que ele teve, que aos 11 anos ele comprou a sua primeira ação. O Warren Buffett teve 3 grandes homens que moldaram o seu pensamento. O primeiro é o Benjamin Graham. Ele conheceu o Benjamin quando ele leu o livro O Investidor Inteligente, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Ele gostou tanto que ele foi atrás de Benjamin, ele se tornou aluno e chegou alguns anos depois a trabalhar com o Graham. E o principal ensinamento que Graham deixou para Buffett foi procurar e descobrir o valor intrínseco, o valor verdadeiro de uma empresa e comparar com o seu preço. Ele dizia isso porque o mercado muitas vezes não precifica corretamente uma empresa. E se você tiver a capacidade de avaliar o real valor dela e comparar com o seu preço, você pode fazer bons negócios. Alguns anos depois, o Warren Buffett conheceu o Philip Fisher, que não se importava tanto somente com o valor de uma empresa, mas o que ele buscava eram empresas de alta qualidade com boa gestão. O que ele defendia era que boas empresas que tinham lucros e vendas crescendo todos os anos e altas margens, elas no longo prazo performariam melhor com o mercado e dariam um ótimo retorno. E era por isso que ele defendia que a sua carteira de investimentos não precisa ter 20, 30 empresas. Se você escolher poucas, mas boas empresas com essas características, você teria uma boa rentabilidade. E alguns anos depois, o Warren Buffett foi moldado também por Charlie Munger, que até hoje é um dos sócios dele na Berkshire Hathaway. E é até engraçado, se você assiste às conferências da empresa que ele faz anualmente, que é tão badalada, o Warren sempre fala assim, Charlie e eu. Então, ele é um dos grandes sócios de Warren Buffett e ele tem uma pegada um pouco mais erudita em estudos da psicologia, filosofia, sociologia, mas também compartilha dos ensinamentos de Philip Fisher e Graham. Depois de ter aprendido muito com esses homens e ter tido anos de experiência no mercado, o Warren Buffett diz ter 12 princípios que ele dividiu em 4 categorias que permeiam, que norteiam os seus investimentos e que eu e você podemos utilizar na nossa carteira de ações ou até em um momento que nós quisermos empreender ou algo do tipo. As quatro categorias são modelo de negócio, gestão, finanças e mercado. A gente vai se atentar aos principais princípios em cada uma dessas categorias, começando por modelo de negócio. E aqui é uma regrinha muito simples, mas que a gente precisa lembrar. Por trás de toda ação, por trás de todo o código que você enxerga lá no seu home broker, existe uma empresa por trás. E o que o Warren Buffett tanto defende é que é importante que o investidor entenda que empresa é essa, qual o seu modelo de negócio, quem são os seus clientes, os seus fornecedores, o que pode tirar a vantagem competitiva dessa empresa, o que pode aumentar os seus lucros, o que pode aumentar os seus custos. E é por isso que ele sempre investiu em empresas que ele conhecia bem. Talvez essa seja uma das justificativas porque ele não investiu em tecnologia na época lá dos anos 2000, porque ele falava que ele não conseguia entender aquele negócio. e apesar de ter sido muito criticado, ele se manteve firme nos seus princípios que ele considera imutáveis. Então quando você for analisar o modelo de negócio de uma empresa, descubra se ele é simples, se você consegue entendê-lo, se aquele modelo se provou no tempo, se aquele produto ou aquele serviço é vendido há muito tempo e se ele realmente funciona e se ele tem uma perspectiva de longo prazo ou se é algo que provavelmente não vai durar muito. Uma vez que você entendeu o modelo de negócio, a gente parte para a segunda categoria que é de gestão. O que a gente vai buscar é eficiência e transparência. Quando for avaliar a gestão de uma empresa, pense sempre no conflito que existe entre executivos e acionistas. Os diretores, o CEO de uma empresa, ele tem sempre uma visão de mais curto prazo. Ele está preocupado naturalmente com o seu salário, com bônus naquele ano e do próximo ano, enquanto que o acionista olha sempre para o longo prazo, 20, 30 anos, até morrer com aquela empresa. Então, procure uma gestão que esteja alinhada com os objetivos dos acionistas. Procure uma gestão que não imita os seus concorrentes. O Orrbuff te fala bastante do tipo de gestão que está sempre fazendo aquisições, comprando novas empresas e não consegue crescer organicamente. Então, encontre gestores que sejam eficientes e transparentes com seus acionistas. E a terceira categoria, a mais tradicional, não poderia faltar. Uma vez que ele entendeu o negócio daquela empresa, que ele viu que há perspectiva de longo prazo, que ele se sente confortável com a gestão, com os diretores daquela empresa, a gente vai olhar os números. A gente vai pegar o balanço, a DRE, e ver qual é a saúde financeira daquela empresa. E nesse ponto, o Orrbuff foca em dois aspectos principais. O primeiro, ele se importa muito no ROE, que é um indicador que mede o lucro líquido que a empresa gera para cada capital que ela possui. Isso é um indicador financeiro muito comum que mede a eficiência financeira das empresas. E ele vai também procurar por empresas com altas margens. Isso porque empresas que possuem altas margens, como, por exemplo, a Apple, e essa é uma das empresas que ele tem um valor muito alto investido nela, são empresas que possuem uma vantagem competitiva, são empresas que conseguem precificar melhor o seu produto e que tem uma vantagem de longo prazo perante os seus concorrentes, perante os seus clientes. Então, olhe sempre para esses indicadores quando estiver avaliando a empresa que você quer investir. Na quarta categoria, que é a mais importante, que é o mercado, faça-se essas duas perguntas. Qual o valor real dessa empresa? Qual o valor justo? E a segunda e mais importante pergunta, que é a que noiteia toda a sua tese de investimento. Eu consigo comprar essa empresa por um valor descontado do seu valor justo? Como assim, Renan? Se essa empresa custa 100 milhões de reais, se eu cheguei nesse número, eu consigo comprá-la por 60 milhões? Por 50 milhões? E essa pergunta, ela demonstra humildade, porque provavelmente esses 100 milhões, que foi o valor que a gente chegou na nossa avaliação, ele pode ter algum erro, algum erro para cima, algum erro para baixo, ou mesmo o mercado pode se manter irracional por muito tempo. Então, se você compra aquela empresa, aquele negócio com um valor descontado, se você tem desconto na hora da compra, a probabilidade, a chance de você ter feito um bom negócio é muito melhor. E uma vez que a gente conhece esses princípios, o que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa realidade? Um checklist muito simples. A gente vai se perguntar, o quanto eu conheço desse negócio? Eu estou investindo nessa ação, porque alguém recomendou, porque eu ouvi uma notícia, ou porque eu entendi o que eles fazem e eu acho que vai dar certo? Quem está por trás dessa empresa? Quem é o CEO? Imagina você ter como sócio o Jeff Bezos, ou mesmo o Marcos Zuckerberg. Então, é sempre importante você saber quem está por trás daquela empresa e se esses gestores estão alinhados com os objetivos dos acionistas. Depois, você vai olhar os indicadores daquela empresa. Você pode olhar esses, que o Warren Buffett comenta, e até outros indicadores e outros múltiplos. E, no último estágio da sua análise, você vai se perguntar qual o valor real e justo dessa empresa e por quanto eu consigo comprá-la. A melhor empresa, com os melhores indicadores, com o melhor CEO do mundo, se ela estiver sendo avaliada por um preço acima do seu valor justo, não é uma boa compra. Agora, se você achar uma empresa boa que está sendo avaliada por um preço menor do que o seu valor justo, do que o seu valor real, aí sim é a oportunidade de você comprar e aplicar tudo que o Warren Buffett usa na sua filosofia de investimento. E agora, pessoal, comenta aqui se você já usou esses princípios na sua tomada de decisão, ainda que você não os conhecesse ou não soubesse que eles eram de Warren Buffett. E se você discorda ou acrescentaria algum outro princípio que vai nos ajudar a tomar decisões sempre mais assertivas quando se refere aos nossos investimentos.